Música Pode ser difícil que eu puder Vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar com a memória Mas nem sei seu nome Te moro aqui pra fazer você feliz Te moro aqui pra fazer você feliz terra Música 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 Eu fico aqui pensando que eu Tudo que queria te dizer Uma vez que justamente Henrique Boraения pra fazer de você wagir Pode ser de tudo que eu quiser Música Mais eu vou dar pra mim Voste de ligar a paviena Mais eu encerro' seu nome Se não eu vim fazer você feliz Se não eu vim fazer você feliz Se não eu vim fazer você feliz Se não quer fazer você vencedor Se não quer fazer você vencedor Se asgarra Se não era o que fazer você merece Se não era o que fazer você merece É esquerda Com as patriparas Apoio A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.